O número de roubos e homicídios continuam em queda nos municípios que recebem o projeto em frente ao Brasil do governo federal. Quem explica pra gente é o repórter Dimas Soud, direto de São Paulo. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Todos os cinco municípios que fazem parte do projeto piloto tiveram reduções na criminalidade. Em relação aos homicídios, em conjunto, eles tiveram uma redução de 44% nas ocorrências entre agosto do ano passado até o dia 11 de janeiro deste ano. As maiores reduções foram em Ananindeua, no Pará, com queda de 65% e em Goiânia, queda de 47%. Já em relação aos roubos, os municípios tiveram juntos uma redução de 29%. As quedas mais significativas foram em Goiânia e em Paulista, que fica em Pernambuco. Ainda fazem parte do projeto e tiveram reduções na criminalidade Cariacica, no Espírito Santo, e São José dos Pinhais, no Paraná. O projeto Enfrente Brasil propõe uma força-tarefa em conjunto com todos os agentes de segurança, federais, estaduais e municipais. Durante quatro meses, mais de 300 mil pessoas foram abordadas e 1.718 presas. Foram apreendidas também 220 armas e 18 toneladas de drogas. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto